Vê se não grita não Se tiver bailão nós parte, é nós que faz o pinhão No toque da nova Ducati, sem cap a biritação Se eu tô no baile os canibates, pega nada não A cunhada até já sabe qual é sua missão Se tiver bailão nós parte, é nós que faz o pinhão No toque da nova Ducati, sem cap a biritação Se eu tô no baile os canibates, pega nada não A cunhada até já sabe qual é sua missão Ai, 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 ai Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topar pra que fugar, é fugar Olha a viatura, com o direito ela me segura E com a outra ela topar pra que fugar, é fugar Ai, 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 ai Cara, eu sou negra, tá produzindo demais Se tiver bailão, nós parte, é nós que faz o pinhão No toque da nova Ducati, sem cap a birita Só o seu tom no baile, os canivates, pega nada não A cunhada até já saber qual é sua missão Se tiver bailão, nós parte, é nós que faz o pinhão No toque da nova Ducati, sem cap a birita Só o seu tom no baile, os canivates, pega nada não A cunhada até já saber qual é sua missão Ai, 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 ai Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topar pra que fugar, é fugar Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topar pra que fugar, é fugar Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topar pra que fuga, é fuga Olha a viatura, como direita ela me segura E com a outra ela topar pra que fuga, é fuga